E uma pesquisa apontou que os livros estão entre os produtos usados mais consumidos pelos brasileiros, na frente até de bens muito mais caros, como carros e celulares. Um hábito que ajuda a manter a leitura em dia, mesmo em tempos de dinheiro curto. Na casa da Ana não podem faltar livros. Sabe aquela pessoa que dorme com eles na cabeceira? Pois é, a recepcionista adora uma nova história, mas nem sempre pode gastar para renovar a estante. Por isso, encontrou uma estratégia para conseguir novos títulos sem gastar muito. A estratégia que eu achei foi pegar alguns livros que eu não leio mais, que já tem algum tempo que não me interessa mais, e levar no sebo para fazer a troca, porque acaba compensando mais do que você comprar um novo. Quem também sai ganhando são os donos de sebos. Aqui, o consumidor encontra uma variedade de livros e com um preço bem mais em conta. Só no sebo da Cristiana em Aracatuba, o aumento nas vendas dos livros usados foi de 10%. Hoje em dia, um livro novo é muito caro. Principalmente quem está na escola e precisa comprar um livro, ele vai procurar o livro que custa muito caro. Então, no sebo, ele acha o livro mais barato, tem metade do preço. E isso ele acaba vendo que compensa, sim, procurar um sebo, porque ele vai estar economizando. E com um livro que tem condições de leitura, né? E ele vê muita vantagem nessa parte. Uma pesquisa feita com consumidores de todas as capitais do Brasil mostrou que no mercado de produtos usados, os livros são campeões. Seguidos por produtos bem mais caros, como automóveis, eletrônicos e móveis. Na sequência, vem os smartphones e também os eletrodomésticos. Com essa renda justa, então leva o consumidor para o cara a algo mais em conta. Então, ele vai achar no mercado de usado um produto tão bom quanto o novo, tá? Num preço bem inferior. A Marta se perde no meio de tantas opções. É uma leitora assídua, mas não abre mão de economizar. Um livro, ó, 10 reais. Acabei de achar um lindo aqui por 14 reais. Livro que eu já vi lá em São Paulo por 40, 45 reais. Sabe bem mais em conta. Bem mais em conta.